Fala galera! Beleza? F. Coelho do canal Super Dicas com vocês. E galera, tô com mais esse vídeo aqui, dessa vez pra mostrar um pouquinho como que dá pra melhorar o áudio da sua caixinha JBL. Essa aqui é o Wind, mas a dica que eu vou dar serve pra cor e serve pra qualquer outra caixinha dessas menorzinhas. Principalmente quando você tiver um lugar aberto, com o maior número de pessoas, e uma caixinha dessa aqui, embora seja muito boa, o áudio dispersa muito. Então você não consegue pegar uma frequência que chegue bem até todas as pessoas. O que acontece? Às vezes a gente chega num lugar aberto, num clube, ou num churrasquinho que a gente vai fazer, e a gente esquece o som, esquece as caixinhas maiores. E se tiver uma dessas aqui, dá pra melhorar um pouco o áudio dela. Obviamente não dá pra fazer milagre, mas dá pra melhorar um pouco. Então eu vou ligar minha caixinha. Esperar conectar. Conectou. Então, vocês podem ver, pra um lugarzinho fechado, assim, com pouca gente, é muito bom o áudio dessas caixinhas. Eles até surpreendem, ó. Deixa eu ver se eu arrumo uma música melhor aqui. Então, pessoal. Agora eu vou aumentar o volume. Então, pessoal, vamos utilizar aqui a lata de leite. Vocês podem ver que é uma latinha de leite comum. O único problema é que deixa o som um pouco metalizado. Você põe sua caixinha virada pra frente, ao contrário do celular, que a gente colocou as caixinhas de som pra trás. Esse aqui você coloca pra frente. Você coloca... E... Percebam que é totalmente perceptível, pessoal. E a diferença é bem grande mesmo. Ó. 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 Mas se lá não tiver uma latinha de leite, dá pra usar uma outra coisa. Inclusive, a qualidade do áudio, na minha opinião, até melhora. Você pode usar um balde. A vantagem é que com o balde, o som não vai ficar tão metalizado. Então, vamos aqui, ligar de fora de novo. Vamos esperar aumentar, ó. 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 Então, pessoal, principalmente quando vocês tiverem um ambiente aberto, vocês podem ter certeza que a diferença é muito grande. Dá pra ajudar. Não faz milagre. Mas a qualidade do áudio fica bem melhor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês uma forma de melhorar o áudio dos seus caixinhos. É... Numa festinha, alguma coisa assim. Pra não ficar muito estridente. Então... Beleza. Fui. Fui. E até mais. Fui. 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 E até mais. Fui.